Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui contar minha história com TDAH que eu descobri aos 42 anos, ou seja, só agora. Eu passei a vida achando que eu era burra, sonsa, incompreendida, desmemorizada e ouvia muito, muito, muito mesmo as pessoas falando um monte de coisas e acabou que eu acreditei que era mesmo. Mas sabe qual é o problema? Que a gente acaba muitas vezes não sabendo que a gente tem esse diagnóstico de TDAH e acaba não procurando médico simplesmente porque quando fala em TDAH, a gente pensa ali naquela criança hiperativa que não para quieta, que mãe tem que ficar correndo atrás, mas não gente, muitas vezes você pode ter o TDAH que é o déficit de atenção e não sabe e pode estar aí pensando as mesmas coisas que eu pensava de mim, sério. Vou aqui nesse vídeo contar a minha história e se você se identificar, se tiver a maioria das coisas gente, procura um médico, é sério, porque muitas vezes a gente acaba achando muita coisa ruim e simplesmente é só uma... não sei nem se eu posso dizer simplesmente porque, cara, a gente sofre tanto eu passei a minha vida sofrendo tanto, sério, eu achei tanta coisa que... Barulho de avião aqui é ótimo, né? Luz estourada, se eu gravar de dia não tem jeito, tem que ser a luz estourada, senão tem que esperar a noite mesmo. E já vai começando esse vídeo com um like para poder ajudar, recomendar para mais pessoas, acabar descobrindo eu não sou aquela pessoa que eu achava que era. Se quiser se inscreva aí no canal também que eu trago muitas coisas interessantes, principalmente de renda extra agora aqui no canal eu falo de renda extra. E só agora eu fui entender que as minhas dificuldades de criança, adolescente e vida adulta também que nada mais era que esse tal de TDAH. Há quase um mês eu fui numa psiquiatra e não foi nem exatamente esse assunto. Só que eu fui contar a minha história, ela começou a fazer um monte de perguntas e no final ela disse, bom, você tem TDAH, a gente tem que fazer um exame mais assim, mas provavelmente você tem TDAH. Eu tenho uma amiga que já falou, Elô, você não tem TDAH? Não, só que eu nunca fui atrás disso, para mim era uma coisa de criança, igual eu já disse aí. E eu também já tinha percebido que eu tinha um certo déficit de atenção, na verdade eu nem sabia que era a mesma coisa. Essa médica passou o remédio que eu comecei a tomar, só que eu não me identifiquei, até quando eu voltar eu vou falar para ela que precisa trocar, porque os sintomas foram bem agravantes mesmo. E até gostaria que você me falasse qual o remédio que você toma, se o remédio te faz bem. Eu pensei até em tomar aqueles remédios naturais, sabe? Eu sei que eu não devo me automedicar, mas remédios naturais, sei lá, minha mãe era daquelas de chá, sabe? De fazer essas coisas assim, e remédio antidepressivo, sei lá, eu achei muito forte, mas não sei se é esse tipo de remédio, mas a médica é a médica e a gente tem que, sei lá. E voltando aqui a conversa, que eu já estava pensando em outras coisas, que esse é o problema de quem tem déficit de atenção, que a gente começa a conversar uma coisa e a gente vai conversando outra e outra. E voltando aqui, eu fui procurar vídeos, o que é esse tal de TDAH? Quais são os sintomas? Cara, eu me encaixei em quase todos, é sério, eu fiquei besta, de verdade, comecei, comecei a descer lágrimas, assim é o que eu falei, não. Agora eu entendi que eu não sou burra, é sério. Eu passei a vida inteira pensando, gente, será que eu sou burra? Será que eu sou sonsa? Não é possível. Teve uma vez que muito me deixou mal, quando minha filha estava me contando uma história e eu comecei a pensar outras coisas. Ela me contando a história, né? Aí ela falou assim, mãe, eu estou falando com você, eu, ah, desculpa. Mas você sabe o que eu estava falando? Eu fiquei meio assim, né? De verdade, gente, eu não sabia mais o que ela estava falando. Eu estava ouvindo, mas eu não estava prestando atenção nas palavras dela, porque às vezes, mesmo olhando na boca da pessoa, a gente está, assim, pensando em outras coisas. Eu acho que a pessoa tem que falar assim, ô, volta, Elô, volta. Já ouvi isso, Elô, volta. Eu estou falando com você. Aí ela falou assim, mãe, você é meio assim, né? Você não consegue muito prestar atenção no que a gente está falando, não. Aquilo ali me machucou de uma forma. Gente, quando eu estava sozinha, eu comecei a ficar muito mal, como várias outras vezes. Mas, sei lá, minha filha falando que eu era meio assim, eu acho que na linguagem dela, na verdade, no fundo, era, mãe, você é meio tantã, né? Cara, aquilo ali mexeu muito comigo. Às vezes a pessoa está conversando, hoje mesmo aconteceu isso. Colegas do trabalho, eu estava no trabalho, colegas do trabalho, uma colega contando a história lá. No meio da história, eu já não sabia mais o que ela estava falando. Eu comecei a viajar e aí, quando eu voltei, que eu falei, cara, ela está falando comigo, ela está contando a história. E aí, eu já não sabia mais, mas eu também não queria perguntar, peraí, repete a história? Porque tinha mais pessoas, sabe? Às vezes eu acho que a pessoa vai achar alguma coisa de mim. Então, eu prefiro só, às vezes, balançar a cabeça, mas no fundo, no fundo, eu não consegui acompanhar a história dela até o fim. Inclusive, teve uma amiga minha, amiga, gente, amiga de muitos anos, parou de falar comigo, assim, sabe? Ela até teve uma vez, começou a falar coisas muito ruins e eu fiquei muito mal. E um dia, a gente foi conversar e ela falou, Elô, o problema é que a gente, você conta empolgada a sua história, só que quando a gente está contando a história da gente, você não presta atenção na gente, parece que você quer contar só a sua história. Você não se interessa pelo assunto que a gente está falando, parece que você não se interessa pela gente, isso aí é ruim. Aí eu falei, não, não é assim, eu já sofri a minha vida inteira, eu já falei, senhor, quer levar minhas amizades? Pode levar, porque eu não aguento mais isso. As pessoas não me compreendem, não sei, alguma coisa que eu sabia que eu tinha um problema, mas eu não sabia exatamente qual o problema. Que infelizmente, 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 agora eu fui saber que eu tenho TDAH. Mas assim, não é uma coisa boa, não, não é uma coisa, é uma coisa que faz a gente sofrer muito. Eu sofri muito a minha vida inteira, gente. Uma das coisas também que pegou muito forte nesse vídeo, era que a gente não termina aquilo que a gente começa. E realmente, a gente começa muito empolgado. A dificuldade que eu tenho de focar em algo, é algo impressionante. Gente, tem um ano, um ano que eu tô testando o tráfego pago e simplesmente eu ainda não consegui. Gente, eu tô focada. Sabe o que que é? Eu não saio pra outros lugares, eu tô ali sempre estudando. Só que quando eu começo a estudar, eu começo a, sabe, a mente vai indo pra outras coisas. Eu tô ali vendo, eu tô fazendo os anúncios. Só que quando eu vejo, eu tenho uma certa dificuldade. E principalmente, se eu abro várias abas, por mais que eu falo assim, Ah, é Lu, é só não abrir. Cara, pra mim não. Ah, eu preciso lembrar que eu tenho que ver isso, aquilo, aquilo, outro. Então eu vou abrindo. Aí eu vejo essa daqui. E quando eu, do nada assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu começo a olhar essa e já esqueci essa daqui. E aí eu começo a olhar essa, começo a olhar essa. Horas depois que eu vou lembrar que eu comecei. Gente, o povo fala assim, ah, em 15 minutos eu subo um anúncio. Cara, eu levo umas duas horas pra subir um anúncio. Por quê? Porque eu começo e eu não termino, eu não finalizo, sabe? Daí agora eu passei pro tráfego orgânico, que é fazer review. Eu estou fazendo review. Eu comecei toda empolgada. Não, agora eu vou fazer o review. E eu fiz planos, aquele planejamento todo lindo. Porém, já saiu do meu planejamento. Eu já não estou fazendo todos os dias como eu comecei. Porque eu sempre lembro de outra coisa que eu tenho que fazer naquele dia. E outro, e no outro dia também. E aí quando eu falo, cara, eu preciso gravar. Tá, eu vou e escrevo o que eu tenho que fazer naquele dia. No dia seguinte. Esse negócio das pessoas falarem assim, ah, é bom deixar tudo planejadinho. Minha semana. Eu falei assim, não, semana não dá. Vou escrever no dia seguinte. Mas chega no dia seguinte. Eu já lembro que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E eu não faço o principal. Se a gente tem que começar com o principal. Isso aí eu falo assim, cara, mas é tão importante isso. E aquilo, e aquilo, outro. Aí eu simplesmente não faço o que eu tenho que fazer. Só que o meu problema é que eu começo toda empolgada e aí outra coisa me chama atenção. Daí eu começo aquela outra coisa e aquilo ali que eu estava fazendo com aquela empolgação, eu deixo ela. Por quê? Porque eu quero fazer essa outra coisa que eu comecei aqui. E aí eu vou fazendo uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e nada termina. Aqui em casa, por exemplo, gente, a minha casa, mesmo que esse canal era um canal de arrumar as coisas, eu nunca tive uma casa muito organizada. Sempre as colegas minhas falavam que arruma a casa toda bonitinha, que deixa tudo num lugarzinho. Cara, eu nunca fui essa. Se eu pegar pra dar uma faxina, eu vou dar uma faxina. Tem dias que eu consigo dar uma faxina, mas na maioria das vezes eu começo uma sala, daí eu vou pegar alguma coisa no quarto, aí eu já vejo alguma coisinha ali no quarto, ó, o quarto tá desse lado eu falando. Eu já vejo alguma coisinha ali no quarto, eu começo, esqueço da sala. Daí eu vou ali no banheiro e já começo a lavar banheiro, já vou na cozinha, sabe assim? Eu não termino. E quando dá, um dia, parece que eu fiz muita coisa e não fiz nada e não tá tudo muito organizado. Parece que tá faltando muita coisa. Porque, gente, se eu tivesse terminado a sala e depois terminado o quarto, daria certo. Só que muitas vezes não. Eu simplesmente começo, não termino, começa outra coisa, não termino, começa outra coisa e minha vida é assim. Um livro, se eu começar a ler um livro, já teve vários livros que eu fui até o final? Sim, já teve vários livros. A maioria é ler uma página, às vezes no meio, eu já esqueci o que eu li no começo, aí eu começo a ler ele tudo de novo. Então, isso ali, muitas vezes, eu não quero nem terminar aquele livro que eu falo assim, cara, que dificuldade de ler esse livro, eu não quero mais isso não. Filme, gente, eu amo sério, sou apaixonada. Sou daquela que, se eu parar pra assistir uma série, eu vou assistir ela até o final. Sério. Como eu sou apaixonada, eu quero ver tudo de uma vez. Só que Dark, por exemplo, você já viu Dark? Dark foi um que eu precisava ter um papel escrevendo quem era o presente, quem era o passado, quem era o futuro, porque ela já é uma série difícil de entender. Agora, pra mim, sei lá, foi quase impossível entender Dark. No final, eu não sabia de mais nada. Sério, eu fiquei pensando assim, peraí, fulano quer... Não, não entendi. Mas eu queria assistir de novo, pra entender. Daí eu coloquei a minha filha do meu lado, já que ela queria assistir Dark, eu falei, por favor, assiste comigo, eu preciso muito entender. E, gente, me deu até raiva, porque na primeira, ela entendeu tudo. Eu falei, cara, não é possível que eu sou tão burra. Na segunda, eu entendi, entendi. Mas eu fiquei me sentindo burra de estar ali, minha filha, na época, sei lá, uns 15 anos, 14, entendeu tudo e eu não entendi nada no primeiro, na primeira vez. Eu não entendia esse negócio de filme legendado. Isso não é pra mim, gente. No meio da legenda ali, já passa pra outra legenda e eu começo ali tudo de novo. Não tô entendendo nada, porque eu preciso processar as palavras, sabe? Ou então, igual agora, eu tô escrevendo um e-book, eu já mandei pra duas amigas minhas lerem, porque eu sei que eu tenho mania de comer as palavras. Não é que eu não sei escrever, é que eu simplesmente leio a palavra e não consigo identificar o erro ali. O erro tá nítido, mas eu não consigo identificar, sabe? Já teve vídeos aqui que eu fiz que eu troquei letra, eu não conseguia ver. A pessoa me manda mensagem, ela troca lá, arruma lá que tá errada a palavra, assim, escreve tal, tal, tal. E, gente, eu sei como escreve, mas eu simplesmente escrevi errado e não vi. Quantas vezes eu mando texto pra pessoa, vai tudo errado. Depois eu começo a ver o que eu errei. Eu falei, não, não errei desse jeito não, sabe? Outra coisa que pegou muito é que pessoas com TDAH é que são pessoas muito desastradas. Por quê? Porque tá pensando em alguma coisa, enquanto tá fazendo outro, e acaba esbarrando, derrubando as coisas. Gente, a minha mãe, ela falava, cara, como que você quebra tanta coisa? Como que você derruba? Eu moro em apartamento? Quantas vezes a minha vizinha, Elô, por favor, Elô, tô com sono, e eu preciso dormir. Gente, eu tô deixando cair tudo. Eu tô encostando, eu tô esbarrando, eu tô, sabe? Minha tia, quando o menino dela começa a fazer barulho, ela já fala assim, Ei, Loizinha 2, por quê? Porque eu sou conhecida como a desastrada. Sabe, eu sou conhecida como muita coisa, gente. Infelizmente, muitas coisas ruins. Muitas pessoas já na minha adolescência já falaram muitas coisas ruins que aquilo ali acaba com a autoestima. Gente, minha autoestima já foi lá no chão. Mas muitas vezes a gente tenta levantar, quando ela cai de novo, a gente tenta levantar de novo, quando ela cai de novo, e assim a gente vai seguindo a vida. Esse negócio de esquecer, direto eu esqueço o meu almoço, porque eu levo o almoço pro trabalho, eu esqueço o meu almoço. Mas assim, a gente acaba aprendendo, tem coisas igual a gente. Se eu colocar, pegar a caneta e colocar ela aqui, vocês estão vendo, né? Colocar ela aqui, cara, não tira ela e coloca ela aqui não. Coloca essa caneta no mesmo lugar. Isso aqui é a briga aqui em casa. Por quê? Porque muitas vezes, eu não sei aonde eu coloco as coisas. Eu não lembro, se alguém for me falar alguma coisa, daqui 15 minutos, eu não vou lembrar. Muitas vezes a minha filha, mãe, eu te disse isso. Mãe, você tá perguntando isso de novo. Eu simplesmente esqueci que eu já perguntei pra ela, esqueci que ela me falou, esqueci. Eu vivo esquecendo. As pessoas estão falando aí que o Covid tá piorando. Então, a minha face foi piorar de vez. Por quê? Gente, a minha vida inteira, eu sempre esqueci, cada vez devido pior, é pior, sabe? É pior. Eu lembro muito o passado, mas as coisas que acabam de acontecer, gente, eu já fiquei, quando eu era adolescente, com um rapaz, que o ônibus, gente, eu fiquei com o rapaz, eu entrei no ônibus, deu a volta, na praça universitária, aqui em Goiânia, e aí ele deu tchau. E eu falei assim pra colega minha, você conhece a Lelô? Você acabou de beijar esse menino. Gente, eu não tô brincando. Por quê? Porque eu não ia admitir que eu já tinha esquecido que eu fiquei com o cara. Eu não conhecia ele, né? Eu beijei, mas eu não lembrava que era exatamente aquele rosto, aquela pessoa, sabe? É uma coisa muito esquisita. Isso aí vai trazer um sofrimento tão grande pra vida da gente. Você é assim, me fala se você é assim, me fala se tudo o que eu falei aqui, se você se identifica, e pelo amor de Deus, se você se identifica, procura um psiquiatra. É ele que vai te diagnosticar, e a partir daí, você tendo aquele diagnóstico, fica mais fácil você entender que as coisas que aconteciam, você vai entender essa baixa estima, você vai entender que você não é aquela pessoa burra, aquela pessoa esquecida, você vai entender que tudo isso vem por conta desse déficit de atenção, desse TDAH, entendeu? Se você chegou até aqui, então me conta qual é a sua história. E se você chegou até aqui, ficamos todos com Deus.